O Emerson, bom, ó, encerrou, encerrou, mas ainda recupera o Santos, Geovânio, cabe o tiro, preferiu por dentro, Gabriel, giro, pé esquerdo, abatida! Gol do Santos! Palmeiras tem descida pela direita, certinho o cruzamento, passou pelo Allan Kardec, pega do outro lado o Mazinho, Mazinho, flaga a finta, Mazinho, pé direito, GOOOOOOOL! Agora, sobrando ali pro Bruno Galo, que fez um bonito giro, hein, Pedro, passe na frente pro Giovani Maranhão! GOOOOOOOL! O Nuno Rezende! Bom, Barbi fazendo levantamento, o Careca escurou pro Vadir, a do São Bernardo chegando, o Vadir bateu direto! GOOOOOOOL! 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 LASSO! Pessamento lá para o ataque, tira de cabeça o Rodrigo Caio, mas a sobra é do Cezinha, ele arriscou direto! GOOOOOOOL! GOOO! GOOOOOOOL! 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 GOOOO túforma, dá ta records!!